Cadê a loja de roupa? Quero trocar, mano. Isso aqui tá fedendo. Olha o dinheiro, ó. Arthur tá pobre, coitado. Não tem dinheiro pra comer. Olha só, galera. Super Arthur. Vamos ativar aqui, mano. E aí, tiozão? Chega aí! Ah! Pera! Calma! Cadê? Ó, maluco! Já era. Pera aí, tio, vê. Pera aí, tio, vê. Quero ver de perto, porque aqui... Olha lá, ó. Só o toco do pé. Ó, YouTube, é o seguinte. Se monetizar ou não, eu tô... Eu vou jogar aqui, fi. Vai. É, galera, Arthurzão. Arthurzão, ó. O bicho tá forte, mano. Quer ver? Ó. É o Superman? É? Não, fi. Aqui é Arthurzão. Olha lá. Olha lá, moleque. A entrada por trás. Fala, louco! Ô, louco, mano. Deu uma ombrada? Na boca. Voa. Silvio. Super Arthur Morgan, galera, galera. A polícia veio, por quê? Pera aí, pô. Panei matar aqui. Peguei, peguei o cara, peguei o cara. O cara na mão, taca. Galera! Ei! O que é isso que eu peguei? Peguei o maluco aqui, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera, pera. E aí, tiozinho, tudo certo aí? Você não sabe quem sou eu, meu? Vai, maluco! Super Arthur Morgan. Bora, bora. Vou lá na montanha de gelo lá, ó. Bora. Escapar da polícia aqui, ó. Quero ver a polícia me pegar, fi. Mano, olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso. Tô lá na montanha, ó. Tô aqui no Everest aqui, fi. Ali, 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 ó. Uma caça. Bora caçar. É assim que eu caço no braço, ó. Que pera, que pera! Ô, 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 ô. Quem sorte? Pegando o saco do viado? Taca ele! Que cidade? Que cidade aqui? Valentine? Desce, desce. Super Hero Landing. Aí, galera. Vamos chegando aqui, ó. Posso os caras forgar, mano? Na moral. Vai morrer, né? Tá fumando, né? É! Então come. Vai fumar lá na... Lá na... Que que foi, cara? Caiu? Oxe, o cara escorregou aí, mano. Ué, cadê o coco? Ui, o corpo molão. Cadê o boteco? Pera aí. Vamos entrar no boteco aqui, ó. Cadê a cachaça? Ué, não tem ninguém no balcão? Pô, mano. Quero uma cana. Tô com a boca seca, ó. Ó lá. Vamos dar uma volta aqui. Vai lá no boteco tomar uma cana. É, seu bunda morte. Falou comigo? Ah, calma aí, calma aí. Tem uma delegacia aqui. Pode crer. Ô, delegado. Vem cá, delegado. Ó o delegado aqui, ó. Vai, delegado. Nossa! Não vi nada. Subiu uma poeirona aqui, mano. Cadê? Faleceu. Sai, maluco. Vai, mano. Pega. Que? Nossa, lá, 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 lá. Nossa, as carnonas separando. Tô vamo então. Vai. Chega aí, maluco. Joga ele ali. Eu sou ladrão, rapaz. Nossa! Oi, galera. Meu Deus do céu. Oi, oi, roubando o carro lá no braço, mano. Nossa! Olha lá, maluco, olha lá, maluco. Como? Vai lá, maluco. Lá no céu. Pera, cara. Te salvei, te salvei, te salvei. Mentira, salvei não. Peraí, galera. Deixa eu ver aqui, ó. Vou montar a gangue aqui pra mim, hein. Ao vivaço, quer ver? Vai, atira, atira. Vai, vai, atira, atira. Não faz nada, filho. Você quer turzão blindado. Vai, 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 vai. Lá, 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 lá. Bala neles, bala neles. Vai lá, vai lá. Ó, ó. O faroeste, mano. Sabia não? O cara aqui, ó. Peguei o cavalo dele. Lá, lá, lá. Nossa! Mano, olha isso aqui. Vamos lá, vamos lá. Ó, ó. Nossa, galera. Nossa, galera. Aí, 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 ó. Chegou o rango chinês. Peraí, peraí. Peraí. Não, chuta não. Pera. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, galera. O morcego cospe fogo. Eu não... Mano! O morcego pegou a asa, o cara. É sério? Olha ali, 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 ó. Meu Deus! Ela pegou o cara, pegou o cara a casa. Taca ele. What? Tá com... Mano, o que que tá acontecendo aqui? Asas batendo! Já! Tira! Olha aí, mano! Fogo! Ó, o cara ali, o cara ali, o cara ali, o cara ali, correndo, 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 ó. Tentei! Aí, ó. Ixi! Ó, ó. Peguei um imã aqui, ó. Ó, galera, que isso? Que loucura! Virou uma bola de mula. Oxe, oxe, oi, oi! Temência! Que isso, porcão? Mano, pina o rabão, mano. Segura, porcão! Alô! Oh, oh! Da RL? Que que é isso aqui? Aí, tiozão, quero a cachaça. Olha as damas aqui, deixa eu ver. Nossa Senhora, dois bichos. Ih! Vem cá, vem cá. Vamos ali no fundo ali, que eu vou te mostrar o ruim ali. Galera, se liga, aí ó. Aí, tiozão machista. Olha como ele trata uma mulher. Vai lá, mulher! Vamos ver se sabe voar. Já morreu aí! Ih, tá olhando o que, tiozão? Achou bonito, foi? E você? Tá olhando o que? Você para de olhar, hein? Vaza! 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 Vaza todo mundo! Sai! Enche o gogó de cachaça! Olha tiozão, sai daí tiozão. Sujando o chão, hein mano? Olha o chapéu maneiro, hein? Oh, oh, oh! Mano! Arto flash! Vai estar reto! Vou pegar o cara aqui, ó. Vai maluco, vai maluco, vai maluco! Oh, oh, oh! Caiu com o cocô. Pula! Sobe, 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 sobe! Galera! Estão subindo, hein? Vai tiozão! Profundão! Ah, rapaz! Será que morreu? Cadê? Opa, tem fogo e tem gente, hein? Olha como eu cheguei! Vocês viram? Cheguei no estilo, hein? Quero nem saber! Pera aí, pera aí, pera aí! Opa! Bora, cara! Rema aí! Rema, mano! Não! Ô, louco! Caraca, moleque! Eu não vou falar nada! Correu dentro da água! Parece aquele filme lá, o Todo Poderoso com o Jim Carrey. Oh! Mas, rapaz, o que tá acontecendo? É os mods! Vou parar lá em Blackwater! Pera aí, pera aí, pera aí! Vou tacar o grosso aqui, fi! Olá, madame! Boa tarde! Tá olhando o que, mano? Esse charuto aí, hein? Tabaco bem massa pra gente... Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Olha o cara fumando na minha cara, mano! Chega aqui! Vou te mostrar aqui, ó! Vai fumar pra lá! Vai lá fumar no rio! Que desgraçado! Cachaça, velho! Quer um gole, véia? Quer ou não quer? Ah, não quer? Então eu quero! Pera aí, quer saber? Vou pegar o bichinho aqui e vou embora! Que diabos! Aí, galera! Meu bichinho, meu bichinho! Pô, senhora! Vou te comer, hein! Vou comer essa véia! O que que aconteceu? Vambora! Aí, galera! Meu bichinho, aí! Meu bichinho, aí! Meu bichinho, aí! Nossa! Nossa! Bicho da bote, mano! Se liga! Ô, galera! Montei uma gangue aqui! E só o pessoal bonito! Tá com ice! Olha eu aqui! Eu tô aqui, ó! Ali! Se liga! Se liga! Tá troca de tiro, mano! Vamos lá, vamos lá! Bora, bora! Vai, vai! Tiro! É bala! Bala comendo! Vai, tiro! Vai, tiro! Cuidado! Pô, já acabou! Mano, cara de pijama aí! Aí, que lindo! Sai daí, sai daí! Sai daí! Pode eu passar aí! Sai daí! Mano, olha! Sai daí, maluco! Sai daí! Sai daí! Ah, é assim, é? Ah, o polícia! Aí, ó! Tá bom então! Bate o zão! Peguei, 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 peguei! Peguei mais um! Sumiu! Outro aqui, ó! Eu vou embora! Fui! Fogo! Aê, mano! Peguei esses caras aí! Deixa eu ver isso aqui! Crie seu animal! Tem um viadinho, tem búfalo, outro búfalo... Aí, ó! Free Fire! Cadê esse aqui? Ó, ó, ó! Chamando a Garena! Tá chamando! Vamos nessa! Que? Aê, aê, aê! Sai daí, meu louco! Tem chifre, hein? Caraca! Bora! Corre, corre! Ó, o bicho não corre, mano! Ó, ó! Mas o bicho tá doido! Tá flicando! O que tá acontecendo? Ó, rapaz! Que que você tem? Fome! Ah! Valeu o cara aqui na rua! Isso! Aê, segura Free Fire também! Ó, o cara tá vivo, é? Ó, ó! O pescoço, o pescoço! Mano, mano! Ó! Olha a cagada, galera! Olha a cagada! Embolo, ele é um monte de cara! Ele é um monte de cara embolado, ó! Ó! Vai, galera! Boa tarde! Tira da mãe! Vem aqui! Eu te mostro ruim agora! Vamos dar uma voltinha, vamo! Vamos dar uma voltinha, rapaz! E agora, tiozão? Você não é machão? Você não é brabão? Que dia foi isso? Vamo subir mais! Olha a altura, galera! Olha lá! Tô vendo as montanhas, véi! Fala, tiozão! Cansei de ser! Ixi! Vai tomar um coice, hein! Quer ver? Ô, caramba! Pera aí, cara! Eu pego pra você! Pera aí, pera aí! Eu pego pra você! Aí, mano! Seu cavalo! Eu quero tanta violência, rapaz! Bom, galera! Vamo nessa aí! Trouxe aqui um pouco da Red Dead 2 com os mods! Baixei os mods aqui! O super-herói aqui! Tem baguncinha lá! Ó, 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 ó! Montado no Jailson! Então, galera! Vamo nessa aí! Até outro dia, mano! Falou! Os mods é louco demais! Ó, ó, ó! Ó, ó! Ó, ó! Ó, ó!